Olá resenheiros, tudo bem com vocês? Eu sou a Andréia e este é o Resenhando com Guabi Hoje vamos falar do último episódio de Mil Estrelas Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixe seu like neste vídeo Que é muito importante para mim saber que vocês estão gostando dos vídeos Bora para o vídeo resenheiros Tristeza, foi o que sentimos Tristeza com o último episódio de Mil Estrelas Mas não foi porque o episódio nos decepcionou, pelo contrário O episódio nos agradou e muito Choramos e ficamos tristes com o final Mas para me contar para vocês tudo o que aconteceu neste episódio Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários Se vocês assistiram o último episódio de Mil Estrelas E se também se emocionaram e ficaram felizes com o final Então coloca aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês É com muita tristeza que hoje eu vou fazer essa review Porque chegou ao fim Mil Estrelas E foi um BL que começou maravilhosamente bem E fechou perfeitamente A série não nos decepcionou durante todos os 10 episódios Amamos o nosso medo de que a GMM cagasse no final de Mil Estrelas Não se concretizou, graças a Deus A série terminou perfeita sim Amamos o final Quem não gostou do final de Mil Estrelas, por favor, não é? Mas a série também nos deixou com uma pequena esperança Aquele fiozinho minúsculo de esperança De que possa ter uma segunda temporada E eu vou explicar para vocês o que aconteceu neste último episódio No começo do episódio A gente vê que o Bufá já gostava do Tien Já cuidava dele No primeiro dia que ele esteve na aldeia Porque foi ele que levou a janta para ele Levou marmita e deixou na porta E voltou para o Tien não ver ele E aí o Tien lembrando desses momentos E ele se emocionou muito Porque ele estava se despedindo da casa E ele olhou em volta e decidiu fazer uma lembrança Para a pessoa que vai ficar ali, o professor substituto Então ele deixou bilhetes Na onde ele montava o mosquiteiro Explicando como a pessoa fazer E ele foi e colocou flor na porta da casa Ele arrumou a escada antes de ir embora E aí a gente vê ele saindo da casa Tirando uma foto da casa dele E vai para a escola Onde chega lá estão todos os aldeões E as crianças para se despedir dele E as crianças vai, entrega o Calai Entrega o bolo que ele fez de arroz A Kikavadela entrega um cachecol Que ela mesmo tricotou para o Tien E o Ai com a Miju Entregam um desenho Que eles fizeram para ele lembrar deles E eles se abraçam e a Miju A gente sabe que a Miju sempre foi muito apegada no Tien Ela e o Ai são as que mais eram apegados nele Ela fica grudada no Tien Ela não solta Aí o chefe Camacho chama ela Tira ela de perto dele E fala que eles já conversaram Já explicou o que estava acontecendo E ele diz assim que sempre As crianças se emocionam para se despedir dos professores Mas que essa é a primeira vez Que todos os aldeões Os pais, os adultos estão ali tristes, emocionados para se despedir de um professor Porque nenhum deles quer que o Tien E ele fala isso chorando E entrega para o Tien E entrega para ele o caderno da Thor E aí durante o percurso E aí durante o percurso ele vai lendo o que o Pufay escreveu para ele no caderno E o Pufay escreveu assim Que ele queria saber qual era o desejo da Thor Pois o último desejo da Thor era esse Ela desejou Ela desejaria que ele encontrasse uma pessoa E que o penhasco amolecesse o coração dele Para que essa pessoa pudesse entrar no coração dele Que ele fechou o coração dele para o amor E ela desejava que ele encontrasse essa pessoa Que ele amasse essa pessoa incondicionalmente E ele fala que o Tien não precisou contar as estrelas Mesmo ele não tendo conseguindo contar as mil estrelas Ele realizou o desejo da Thor ao fim do dia Porque ele sim conseguiu entrar no coração dele Ele deixou claro que ele ama o Tien E ele pede para que o Tien seja feliz Para que o Tien deixe tudo que ele viveu na aldeia para trás Esqueça e vá viver a vida dele Pense no futuro Não fique preso no passado E seja feliz Ele deseja tudo de bom para ele E a gente vê o Tien chorando muito Olhando o anel que ele deu para o Tien Está escrito o coração do Pufá E o Pufá lá em cima do penhasco Triste, emocionado Vendo o Tien indo embora Aí o Tien vai para a casa dele Passam os dias A gente vê o Tien na casa dele E ele decide escrever uma carta para o Pufá E ele escreve e fala que já faz semanas Que ele está na casa dele Mas ele ainda acha estranho Porque ali na casa dele Ele não precisa levantar e fazer a cama Mas ele mesmo faz Então mostra ele convivendo com os sobrinhos dele Ensinando ele a fazer pipa E ele pendura a pipa que o Pufá deu para ele Na varanda da casa dele Ele sempre fica olhando ela Vê a carta para o Pufá E fica esperando durante os dias O Pufá responde essa carta E aí a empregada até chega com as cartas Ele pega para ver se tem alguma carta para ele Mas não tem E ele vai almoçar com o Tu E ele almoçando com o Tu Ele fala assim para o Tu Que eles estão nesse restaurante diferente Aí o Tu fala assim Que por que ele não tem a opção de comer em restaurante chique Agora por que ele quer comer ali Naquele restaurante Que é a comida caseira do norte Aí ele diz assim Que ele sente falta da comida da aldeia E ele dá uma comida para ele provar Que é a primeira comida que ele provou lá Com o chefe Camar Que era o cérebro de porco Não sei se vocês lembram disso E aí o Pufá ainda zoou com ele Falando que ele preferia um omelete Mas aí ele comeu tudo só para desaforar o Pufá Pois então Ele apresenta esse prato para o Tu Aí o Tu fala que ele ainda não está com essa coragem de comer Eu sinto falta da comida Aí o Tu ainda brinca Você sente falta da comida ou de alguém? Ele dá comida E nesse momento a gente vê o Pufá Almoçando com o chefe Camar O Nan e o Long E ele espirra Aí o Nan diz para o Pufá Que alguém está pensando nele nesse momento E ele já até sabe quem E vem a esposa do chefe E coloca de novo aquele prato de cérebro O chefe Camar fala assim Que toda vez que ele vai comer esse prato Ele lembra do Tien Que no começo ele era receoso para comer Mas que depois se tornou o prato preferido dele ali na aldeia E o Pufá dá um sorriso Porque ele lembra do dia que o Tien provou pela primeira vez Aí o Nan fala assim Hum... Que que você está aí sorrindo? Está pensando em quem, hein? Aí ele está pensando no trabalho Eles seis, sorrindo assim E ficam o Long O chefe e o Nan Zoando com a cara do Pufá Aí volta para o Tien E o Tu pergunta para o Tien O que ele pretende fazer agora? Quais os planos dele para a vida? Ele diz que não sabe Que ele ainda não decidiu Aí o Tu ainda fala Você deveria voltar a estudar Ele, a minha mãe pediu para você me convencer Porque a mãe dele quer que ele volte a estudar engenharia E ele diz assim Que é uma boa A mãe dele está preocupada Pensando no futuro dele Ele diz que entende Só que ele não quer fazer engenharia Ele entendeu que engenharia não é uma coisa que ele queira Aí o Tu fala Mas você tem a vida toda pela frente Descubra então o que você quer Mas é bom você estudar Ele fala Me leva para um lugar E ele vai lá na onde ele se voluntariou Para ir para a aldeia Encontra o diretor E aí o diretor conversando com ele Pergunta se ele encontrou O que ele foi buscar lá na aldeia Ele diz que ele ainda não tem certeza Se ele encontrou Porque ele foi com a ideia De que ele levaria algo para eles E na verdade ele tirou Porque ele aprendeu algo com eles E o Tien diz que não sabe ainda O que vai fazer da vida dele Porque o objetivo dele Era concluir Retribuir a Thor E ele fez isso E agora ele não sabe o que fazer da vida dele Qual o caminho ele seguir Aí o diretor diz para ele Que essa é a pergunta De um milhão de dólares para os jovens Todo jovem tem esse dilema Só que ele aponta para a planta Aquela flor que ele plantou junto com ele No primeiro dia Ele fala Então essa planta Quando eu plantei ela ali Eu tinha medo De que ela não crescesse Não desabrochasse Por causa do sol Só que ela se adaptou Então você tem que achar Um lugar que você se adapte E aí o Tien fala E como que eu vou encontrar esse lugar E ele diz para ele Que o lugar que o Tien se adapte Vai se adaptar É o lugar que faça ele crescer E o Tien fica com isso na cabeça E volta para casa E fala para a mãe dele Que ele vai estudar Mas ele não vai estudar engenharia Ela já ficou toda feliz Só que ela ficou triste de novo Aí ela fala Mas por que? Ele fala Porque eu quero ser professor Ela Professor Ele é Ela Mas professor Não é fácil É difícil Eu sei que você ficou Se divertiu Mas ele não me divertiu Porque todo mundo acha Que foi diversão Eu sei como foi difícil Eu estava lá Eu quero fazer Porque eu amo Eu amo ensinar Eu sou feliz ensinando as crianças Eu sei que professor Não é uma profissão Que você vai poder exibir Para os seus amigos Mas é o que eu quero fazer Será que uma vez na vida Eu posso fazer o que eu quero? Aí a mãe dele fica pensativa Mas não dá a resposta Ali naquele momento No outro dia Ele vai tomar café da manhã E o pai dele fala Para ele sentar Que eles precisam conversar Ele senta E o pai dele diz Que ele pode estudar Para ser professor sim Aí ele fica feliz Só que ele diz que Ele vai estudar Onde eles escolheram Que é para ele estudar Nos Estados Unidos E ainda ele fala Nos Estados Unidos Mas aqui na Tailândia Tem vários lugares Bons de ensino E o pai dele diz É isso ou nada feito Você quer estudar Para ser professor Você vai estudar Onde a gente decidiu Parece que eles querem Afastar o Tien do Pufa Gente Me desculpe quem não achou isso Mas eu senti Porque o homem falou Para o Pufa Que o Tien tinha que Implorou para ele ajudar A fazer o Tien voltar para casa Porque a mãe do Tien Não estava aguentando Ficar longe do Tien Aí o filho mal voltou para casa Ela vai pôr ele em um avião Para ele ir para os Estados Unidos Ficar dois anos Então eles estão afastando Ele do Pufa Na verdade Na minha visão Aí o Tien aceita Fazer o que? Aí passa-se os dias E o Pufa Recebe uma ligação É o Nan Lembrando ele Que é o casamento dele E que ele tem que ir Aí ele diz assim Que não tem certeza Você tem que vir Porque eu reservei Dois lugares para você Dois ele é Porque o seu professor voluntário Vai estar aqui Eu mandei o convite para ele Aí o Pufa Fala assim para ele Por que? Ele eu sei que você quer ver ele Para de falar que não Aí ele faz o Ai Nan E desliga na cara dele Aí o Tien recebe o convite Do casamento do Nan E fica feliz A compra um terno Que fica lindo de terno Gente O menino que ficou lindo Nesse episódio Não Ele já é lindo Eu já acho o Tien lindo O episódio inteiro O Mix A série toda Mas nesse último episódio Cara ele estava muito gato Resenheiros Ele ficou muito gato Eu falo que na minha visão Tá gente Eu vou até pôr foto aqui Para vocês verem Se eu não tenho razão Que eu acho que o Mix Ele é uma versão Muito mais gato do Off Porque eu acho que ele lembra Muito o Off Eu acho o Off bonito também Ele está aprovando o terno E a mãe dele chega E fala assim Nossa Como você está todo lindo Onde você vai Ele Ah é o casamento De um amigo lá da aldeia Aí ela pega e fala Hum você está todo bonito Você está namorando Ele diz que ainda não Nesse momento A gente vê o Pufal O Hang E o Yod Chegando no casamento E aí o Nan E ainda zoa com ele Nossa você veio Hum veio na esperança De ver uma pessoa E ele falou assim Ele não chegou ainda Ele Ai Nan Para Vamos tirar foto logo E tiram a foto Junto Passa um tempo Da festa O Tien chega E ele fica procurando Para ver se vê o Pufal Aí ele encontra o Nan E eles começam a conversar E o Nan diz que Você está procurando Meu amigo Ele não esconde Ele diz que sim Aí o Nan fala para ele Que ele já teve que sair Porque ele recebeu Uma ligação de emergência E ele teve que sair E o Tien pergunta Que emergência O Nan diz que não sabe Aí ele Hum Talvez ele só não queira me ver Aí o Nan fala Hum não acho E ele sai O Nan sai de perto Chega o Hang E o Yodi Fica conversando Com o Tien E a gente vê Atrás do Tien Lá na porta O Pufal surge E fica olhando Ele de longe E aí fica tocando Uma música E aí o Pufal Vai embora E o Tien não vê ele Aí o Tien vai para casa Senta Olha o anel dele de novo Que ele não tira o anel do dedo E ele chora E no outro dia Ele escreve uma carta Para o Pufal E na carta Ele diz que Essa é a última carta Que ele vai estar escrevendo Para ele Porque ele vai para os Estados Unidos Já que o Pufal pediu Para que ele esquecesse ele Ele acha que se ele ir A distância vai ajudar Mas ele sabe Que não há distância O suficiente Para fazer ele esquecer O Pufal Mas que mesmo assim Ele vai E vai tentar ser feliz Como o Pufal pediu E ele arrumando a mala dele A mãe dele vai ajudando Ele a guardar os casacos Porque os Estados Unidos É mais frio Aí ela pega a camisa Que o Long deu para ele E fala para ele Você vai levar essa camisa? Ele fala sim Mas ela não esquenta Ele fala Mãe ela pode não me aquecer Como os casacos caros Mas ela aquece o meu coração A mãe dele fala Então ela vai E coloca na mala Outro dia o Tien levanta Faz um café E aí ele lembra do Pufal Ele faz duas xícaras de café E vocês lembram o momento Que o Pufal e ele Foram num passeio E eles foram tomar o café E aí o Pufal Ele falou assim Que ele gostava do café forte Que ele gostava do café forte Mas ele falou Eu gosto forte E o Pufal falou assim Eu sou forte Então ele lembra desse momento E ele vai para o aeroporto Com os pais dele Ele está se despedindo dos pais Aí o Tu chega Ele até fica meio decepcionado Por ser o Tu E não o Pufal O Tu brinca com ele sobre isso Ficou triste de ser eu Se abraçam E o Tu fala para ele assim Dá uma relaxada Vai para lá Você pega um monte de cara gato lá Aí ele Tu Porque os pais dele estão ali E a mãe dele ainda não sabe Desse amor dele com o Pufal Eu percebi que não sabe Então ali a gente sabe Que ela não estava tentando Separar os dois Porque ela não sabia Mas o pai dele sabia sim Porque você vê no jeito Que ele fala Aí ele se despede Ele ainda fica olhando Na entrada do aeroporto Um tempo Aí ele vê que não vai vir ninguém Ele pega e vai entrar Para o embarque Só que bem na hora O telefone dele toca E ele atende ao Pufal Aí ele fala assim Para ele Chefe Ele fala Boa sorte Você só tem isso Para me dizer E ele Eu sinto muito Sua falta Aí o Pufal Para de falar E o Tien Fica em silêncio Sabe Emocionado Porque ele falou E o Pufal Aparece atrás dele Aí ele vira Aí ele fala assim Para ele Dessa vez Eu vim ver você Imbora Aí o Tien Fala para ele assim Que é muito É tão difícil Agradar ele E se ele Continuar fazendo isso Ele nunca vai conseguir Esquecer ele E o Pufal Fala para o Tien Assim Você acha que eu posso Te esquecer Tien Esquece tudo Que eu falei antes Aí o Tien Fala assim Chefe O que você quer dessa vez Você vai mudar de ideia De novo E ele diz que não Não vai Agora ele não vai mudar de ideia Oh finalmente né amor Aí o Tien Chama o Tien E fala para ele Você vai perder o voo Ele faz que sim Entendeu Ele olha para ele Para o Pufal E fala assim Você pode me esperar Chefe Você vai esperar por mim E aí o Pufal Dá um sorriso lindo Para o Tien E diz que sim Que ele vai esperar ele Não importa quanto tempo Ele vai esperar ele E ele promete Que vai esperar ele Aí o Tien Pula no pescoço dele E abraça ele É um abraço tão lindo Tão romântico Aí a mãe do Tien Olha para o pai dele Tipo O que está acontecendo Aí ele Esse é o homem Que cuidou do nosso filho Todo esse tempo É o chefe Pufal Aí volta para o Tien Para o Pufal E eles dois se separam E ele diz para o Pufal Assim Que ele tem que ir E dá uma foto Para ele E fala Guarda ela Que eu vou voltar E ele diz que sim Aroko Tien Vai sair Ele segura ele E beija a testa dele Eu vi muita gente Falando que ele Podia ter beijado Na boca dele Mas gente A gente entende também Só que se vocês sabem A cultura asiática Assim como na Índia Um beijo na testa Público É muito mais íntimo E muito mais Demonstração de amor Do que um beijo na boca Se vocês não sabiam disso Sim Isso é uma cultura Não só asiática Como na Índia Também é assim E se eu não estou enganada No Marrocos Também é assim Eu falo mais da Índia Porque eu sou viciada Em filmes indianos Então eu conheço Essa cultura Essa parte Da cultura indiana E você beijar A testa da pessoa Em público É uma demonstração De amor imenso E respeito É muito mais íntimo Do que um beijo na boca Tanto é que a mãe Do Tien faz um Ui O que é isso? E olha pro Tua E o Tua fala Eu não sei de nada Mas que ele é bonito É bonito, não é? Aí o pai dele Dá um sorrisinho Tipo Tranquilo, mulher Tranquilo Ele faz essa cara Então o pai dele Já sabia Eu lembro que eu falei Pra vocês lá no episódio 9 Que o pai dele Se fez de besta O pai dele sabia sim Que os dois estavam apaixonados Você vê aí Então ele já sabia Que os dois eram apaixonados Confirmei A mãe do Tien não sabia Mas o pai dele sabia sim A gente teve a certeza É ir no aeroporto E o Tien embarca E o Pufá fica ali triste No momento Mas ele sorri Aí ele vai pra aldeia Passa-se dois anos A gente vê como tá a vida dele na aldeia O Nan continua lá Fazendo as coisas dele Aí a gente vê o Pufá Dando aula pras crianças Com a ajuda do Reng Do Yod Que eles tão esperando o professor Substituto chegar E aí eles tão com meias na mão Fazendo fantoches pras crianças E contando uma história E ele tá contando a história De um anjo Que chegou E fez o coração do gigante verde Amolecer E tornou ele gentil Não pôde ficar junto Porque o anjo foi Fazer coisas boas Pra outras pessoas No mundo Primeiro Pra depois voltar E aí a Miju pergunta pra ele Aonde está O anjo agora Aí ele faz um Não sei Porque ele não sabe onde o Tien tá Aí o Ayo fala assim Que é o Tien O anjo E o gigante é o Pufá Aí ele fala Quem falou isso pra vocês? Aí ele fala Eles apontam pro Yod As crianças Todas as crianças apontam pro Yod O Yod fica sem graça Que ele fala Yod Ele não Foi o Reng Ele vira pro Reng Aí os dois pegam e falam Acabou a aula Vamos, vamos, vamos E leva as crianças embora Nessa hora que eles saem O Pufá fica olhando Os desenhos das crianças Na parede Que tem o Tien E ele fica sorrindo Aí ele recebe um chamado No rádio De que alguém invadiu O penhasco E ele tem que ir lá Aí ele vai achando Que é contrabandista Que eu não sei Como ele não reconheceu E ele vai armado E ele fala assim Pra ele parado Pra pessoa se virar E o Tien vira pra ele Que eu não sei Como ele não reconheceu o Tien Tudo bem Que ele tá muito gato Com essa camisa branca Ô homem que ficou lindo E ele vira e fala assim A primeira vez você jogou água em mim Agora você me aponta uma arma Aí ele Tien Ele chega perto do Tien Ele abaixa Enterra o diário O caderno da Thor E fala pra ela assim Desculpa por ter demorado tanto Pra trazer você pra casa É aqui que você pertence Obrigado pela vida Que você me deu E aí o Pufá fala Mas por que? Ele fala Porque aqui E mostra o caderno dele Aqui será o meu conto De mil estrelas O meu conto De mil estrelas Eu vou anotar Todas as minhas memórias Daqui pra frente Aqui Aí o Pufá faz Como assim? Ele Olá Chefe Pufá Eu sou o novo professor voluntário Você pode me dar um conselho? Aí ele Tien Eu sempre quis que você Seguisse sua vida Mas eu nunca disse pra você Eu não queria que você Virasse professor aqui Ele falou Aí ele Você disse pra mim Seguir o meu coração E fazer o que o meu coração quer E neste momento É o que o meu coração quer Ele Mas você não vai jogar Seu futuro fora Ele Não Eu vou construir O meu futuro aqui Então chefe Eu te pergunto Você quer que eu fique aqui? Aí ele dá um sorriso lindo Todo emocionado E fala assim Sim eu quero Ele Ah Eu me escutei Fala mais alto Aí o Pufá fala assim Tien Fica comigo Quase gritando Aí ele Sim E ele chega E abraça ele Pela cintura assim Aí ele olha bem no olho dele E fala bem assim Que Você lembra a estrela Que você não achou Naquela noite? Que o Tien Não conseguiu contar Ele Sim Eu encontrei ela É você Você é a minha estrela especial Que veio pra mim Aí o Tien Ainda brinca com ele Nossa O que aconteceu Que você está tão doce agora? Aí ele dá uma risadinha Ele fala Faz outro pedido Faz o seu pedido novamente E o Tien Vira pra ele E fala assim Eu peço O meu desejo É que a gente Não se separe mais E o Pufá Fala pra ele assim Que eles nunca mais Vão se separar Aí eles ficam Se olhando Se olhando Se olhando E se beijam Ai se beijam Tão lindo No penhasco Gente Ficou lindo Com o pôr de sol Ai ficou perfeito Ficou perfeito Eu não precisava mais nada Pra esse final Só que aí Vem a GMM E nos presenteia Com um pedaço Perfeito Deles dois Que ali a gente Viu como Eles carimbou Que eles são um casal Muito bom em cena Eles tem uma química Incrível Que foi Acabou o episódio Tem sempre uns trechinhos Só que dessa vez Não é do meio do episódio E sim do final mesmo Que é os dois Na casa do Pufá E o Tien falando Que tá vendo Porque a casa dele É muito melhor Tem água Tem luz Muito melhor Que a casa do professor É mais cômodo Nessa hora E ele tá passando creme Nessa hora Apaga a luz Aí ele Chefe Foi você Aí ele Volta a luz O Pufá Tá abraçado Ele pelas costas Com a cabeça No pescoço dele Assim Ai mas é muito linda Essa cena gente Não tem como você não falar Que aquilo ficou muito natural Realmente ali Você falava com os dois Fazendo um casal De tão natural Que estavam os dois Nessa cena E aí o Tien fala Como você me achou No escuro Ele dá um cheiro No pescoço dele E fala Você cheira muito bem Aí ele Tá, tá Deixa eu ir dormir Tá na hora de dormir E ele fica grudado Nele ainda Ele deixa eu ir dormir E aí o Pufá Deita no colchão Diz pra ele Que ai Já que ele vai dormir No colchão Pelo menos o Tien Pode fazer massagem Andando nas costas dele E deita de barriga pra baixo Aí o Tien Vem e pisa nas costas dele E senta na cama Mas não faz massagem Ele grita de dor E fala Ai Tien Ele tá vendo Agora eu vou ter que dormir Nesse chão duro Nesse colchão duro Com dor nas costas Eu poderia dormir aí em cima Aí o Tien fala pra ele Assim Implora Ele Por favor Tien Deixa eu dormir aí em cima Aí ele põe a mão Assim Que é aquela coisa Que ele faz pra pôr o rosto Aí ele Implora Mas Suave Aí ele Por favor Por favor E ele começa a fazer Um charminho Tão fofo E é tão bonitinho Aí o Tien Fala Tá bom Só dormir Ele É Ele ficou todo feliz Já pula na cama Aí o Tien Pega o sachê Que deu pra ele Fala assim pra ele Chefe Você ainda guarda É isso que eu te dei E ele fala Isso é muito importante pra mim Ele Hum Isso significa que você sentiu muito a minha falta Não é? Aí ele Isso é precioso pra mim E eles dois dão uma risadinha Aí o Tien Fala assim Eu queria saber como você soube Ele Como eu soube o que? Que eu gostava de você Ele No primeiro dia Quando você me olhou A forma que você me olhou Eu já sabia Ele Mentira Eu não gostava de você naquela época Aí ele Ah é? Sabe o que a gente faz Quando um soldado Baixa a guarda Ele o que? E ele ataca o pescoço dele Aí começa a beijar ele E se cobre E nisso ele começa a gritar Sai chefe Sai Aí vem o Yodi Fofoqueiro Vem na pontinha do pé Bate na janela E fala Chefe Tá tudo bem aí? Eu estou escutando um barulho Aí ele fica em silêncio Junto com o Tien Aí o Yodi dá uma risadinha De tipo Ah Eu sei o que vocês estão fazendo E vai embora Numa dancinha assim Sabe? Bem engraçadinha Aí o Pufa Olha pro Tien E o Tien Olha pra eles dois Sorri Volta a se agarrar E aí o Tien O Pufa já tá até sem camisa Isso que ele só ia dormir Mas aí o Pufa Se você olhar Tá até sem camisa E acaba nosso episódio Acaba a nossa série maravilhosa Que eu acho sim Que foi a melhor série De 2021 Ela começou impecável Terminou impecável A série não teve Nada de errado Gente Na minha opinião Ela veio perfeita Sim Eu fico muito feliz De ver O Earth e o Mix Nesse personagem Eles se dedicaram muito A gente sabe O quanto eles batalhou Pra entregar uma série Perfeita pra gente O Mix chegou a desmaiar Em cena Durante a gravação De tão exausto Que ele estava De difícil que era As gravação Então a gente viu Que ele deu sangue Deu suor Eles se dedicaram mesmo Aos personagens Pra fazer um personagem Que a gente amasse E a gente ama Esses personagens Vamos ficar muito tristes Temos esperança De que a GMM Faça uma segunda temporada Ou um filme Ou especial Alguma coisa pra gente Alguns episódios Especial Igual a Face com o Together Seria maravilhoso A gente tem essa esperança Ainda de que a GM Vai fazer isso Porque tá rendendo Pra GMM Eles sempre fazem Alguma coisa E eu sim Amei esse episódio Não tenho que falar Nada do episódio Foi perfeito Fico muito feliz Gente Eu sempre gostei De ver o Earth Em séries Eu sempre acompanhei O trabalho dele Acho que ele sempre Foi um bom ator Mas tinha muita gente Que falava Que ele não era Bom em interpretação E ele mostrou Nessa série Que ele é bom ator Que ele pode fazer um BL Pegar um BL Com uma história boa E manter essa história E conquistar o público Com o personagem dele Você vê os dois ali Num love No quarto Se abraçado Bonitinho Cheirando o pescoço do outro Fica tão natural Que se você não sabe Que é uma série Você acha que realmente É um casal de verdade Então eu gostei dessa série Ela é meu xodó Eu amo mil estrelas Eu fiquei muito emocionada Com o último episódio Eu chorei muito Com o último episódio De mil estrelas E espero mesmo Que a GME Continue trazendo séries Assim pra gente Porque a gente Precisa de séries Muito boas Assim nesse momento Séries que tem Esse ar leve Que faz a gente Se apaixonar E ter um lado Bom da vida Ver uma parte Feliz da vida Não só o momento Triste que a gente Tem passado Então eu gostei disso Gostei dessa leveza Da série Ela teve sua emoção Mas ela sempre foi leve Não foi uma coisa Pesada de se assistir Acho que essa série Pode sim ser A preferida de 2021 Com certeza Dessa vez Eu tenho que bater palmas Pra GME Porque a GME Foi muito Muito precisa Com essa série Então é uma série Incrível Se você não assistiu Mil estrelas É o primeiro vídeo Que você tá vendo Eu falar sobre mil estrelas Corre Clica no link Que vai estar na descrição E vá assistir a série Vocês vão amar A série vai te conquistar Do começo ao fim Ela vai te prender a atenção Então assistam Que vocês vão amar É uma super dica Pra vocês Eu fiquei triste Com o final da série Estou muito triste De saber que Sexta-feira Eu não terei mil estrelas Pra assistir Mas é a vida A gente tem que esperar E rezar Pra que venha aí Um especial Um filme Algo pra gente ainda Saciar essa vontade De mil estrelas Não é verdade? Eu quero saber de vocês Vocês assistiram Esse último episódio De mil estrelas Gostou do episódio? Então deixa aqui nos comentários Se vocês acham Que a GMM acertou E que a série Finalmente terminou Bem assim como ela começou Coloca aqui Que eu vou responder vocês Muitas pessoas Têm me perguntado Por onde assistir Os episódios das séries Que eu falo aqui no canal Eu vou deixar pra vocês Resenheiros Como eu deixo em todos os vídeos O link na descrição Então vocês clica no link Que vai abrir a página Pra que vocês possam assistir No Pifansub Ou no Milfansub Tudo bem? Esse foi o vídeo de hoje Resenheiros Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês não é inscrito No canal ainda Se inscreve aqui embaixo Deixe seu like Neste vídeo Pra mim saber Que você gostou do vídeo E eu vejo vocês No próximo vídeo Resenheiros E eu vejo vocês